Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e eu já vim trazer 6 dicas infalíveis para você que quer manter o seu cabelo mais liso de forma totalmente natural. Então se tu quer conferir as diquinhas do vídeo de hoje, né, já vai deixando aquele joinha maroto do início do vídeo que te ajudou demais no divulgar o vídeo, ajudou demais no crescimento do canal. Bora lá conferir as dicas de hoje! Então né gente, hoje eu vim trazer um vídeo com o assunto recorde de conversas lá no meu Instagram. Ela só fica atrás para a queda capilar, gente, porque o segundo assunto mais comentado, né, que as pessoas mais me pedem dicas e sugestões é de como reduzir o volume do cabelo, como alinhar o cabelo e controlar o frizz sem que seja preciso fazer uso de instrumentos de calor como o caso do secador e da chapinha que acabam agredindo e danificando muito a nossa fibra capilar. E eu como uma pessoa que sempre, né, desde pequenininha tive meu cabelo extremamente volumoso, extremamente rebelde, extremamente armado, vim trazer as minhas dicas maravilhosas para ter o cabelo do jeito que eu tenho agora, né, sem precisar fazer uso de escova, sem precisar fazer uso de chapinha, que era uma coisa que eu realmente não acreditava que era possível até que eu comecei a botar em prática esses cuidados que eu tenho com o meu cabelo agora e consigo finalmente ter o cabelo da forma que vocês estão vendo. Tá um cabelo liso, escorrido, como eu gostava antigamente? Não tá, mas ele tá com o volume super comportado, né, o cabelo bem alinhado e praticamente zero frizz. E sem mais enrolação, eu vim trazer logo a primeira diquinha, que eu sei que é uma coisa que muita gente faz, mas muitas pessoas fazem errado, né, não fazem adequado aí ao seu tipo de cabelo. Que a primeira coisa que você tem que fazer se você quer o seu cabelo mais alinhado é tratar o seu fio. Eu nem vou dizer que você precisa fazer cronograma capilar, porque isso fica bem relativo dependendo aí da necessidade de cada pessoa. Mas sim, você precisa ter uma rotina de cuidados com o seu cabelo. Tem muitas pessoas que dizem que tem uma rotina de cuidado muito boa com os fios, mas ainda assim o cabelo está extremamente volumoso, extremamente rebelde, extremamente cheio de frizz. Então o que eu posso dizer é que você não tá fazendo o tratamento que o seu cabelo precisa. Não é pra você ir lá na internet e pegar, né, uma tabela de cronograma capilar e seguir aquela tabela. Você vai ver a necessidade do seu cabelo e de acordo com a necessidade do seu cabelo, você vai aplicar os tratamentos que ele precisa. Por exemplo, né, se o seu cabelo está muito volumoso, está cheio de frizz, está muito leve, está muito armado, você não vai focar em hidratações como o cronograma oficial coloca lá que você vai fazer duas hidratações na semana e uma nutrição. Esse tipo de cabelo que não tem peso pra se manter alinhado, que não tem peso pra controlar o frizz, precisa focar mais em nutrições, que são as etapas, as nutrições e humectações, que são as duas etapas do cronograma que conseguem dar peso ao nosso cabelo, né, que conseguem controlar o frizz, que conseguem controlar o volume e de quebra também auxiliam aí no controle da porosidade capilar. Então, se você tá fazendo o cronograma capilar e ainda assim o seu cabelo está extremamente volumoso, extremamente, né, cheio de frizz, extremamente rebelde, daí é uma mudada aí nos tratamentos que você aplica nos seus fios pra que assim o seu cabelo consiga, né, se beneficiar da forma correta dos tratamentos que ele realmente precisa. A segunda dica pra quem quer cabelos mais alinhados aí com menos frizz é investir em shampoos hidratantes, gente. Até na hora da lavagem você precisa ter um cuidado todo especial com o seu cabelo, pois hoje em dia, aquele mito de que shampoo serve única e exclusivamente pra limpar o nosso cabelo não existe mais, né, as empresas estão criando cada dia produtos que além de fornecer limpeza também tratem o nosso fio já na hora da lavagem. E investir em shampoos hidratantes que não ressequem tanto o seu fio, né, que não façam uma limpeza tão agressiva no seu cabelo é essencial, é fundamental se você quer o seu cabelo com um volume mais comportado, né, com o frizz também mais controlado. Porque à medida que ele faz essa limpeza, ele de quebra traz um tratamento, né, faz uma limpeza delicada e ao mesmo tempo trata o seu cabelo de forma que o seu cabelo não fique tão ressecado, tão áspero, né, a ponto de procurar umidade aí fora do ambiente, já que ele vai estar aí com a sua umidade natural dentro dos fios. Então invistam em shampoos mais suaves, eu nem vou dizer somente shampoos hidratantes, mas shampoos que realmente não agridam tanto a sua fibra capilar aí na hora da higienização. A terceira dica pra quem quer cabelos mais alinhados, mais comportados e com zero frizz, é uma coisa que eu acho que boa parte das pessoas não fazem, né. Muitas pessoas dizem, ah, o meu cabelo é muito volumoso, o meu cabelo é muito poroso, o meu cabelo é muito rebelde, daí eu pergunto quais tratamentos a pessoa usa e nada da pessoa me dizer um condicionador. E sim, gente, a terceira dica é utilize condicionador, faz toda a diferença. Eu vejo muitas pessoas justificando, né, a não utilização do condicionador pelo fato de ele ter uma composição muito parecida com a máscara, mas acreditem que a ordem dos componentes altera o resultado, sim, no nosso cabelo. Um condicionador, apesar de ter uma formulação muito parecida com a máscara, essa formulação é disposta de modo que ele consiga realmente fornecer um selamento, um condicionamento pro nosso cabelo, que muitas vezes a máscara não consegue fornecer ao seu fio. Então, se você sofre com alta porosidade, né, o seu cabelo tá super volumoso, super armado, super rebelde, cheio de frizz, utilize condicionador nas suas lavagens, que ele sim, de fato, vai conseguir auxiliar nesse processo aí de redução de volume, de redução de frizz, já que ele vai vir pra alinhar as cutículas do seu cabelo. Cutículas dos fios bem alinhadas é sinal de cabelo com volume mais comportado, né, cabelo mais lisinho também, mais macio, mais sedoso, mais brilhoso e com menos frizz. E já que estamos falando de porosidade capilar, vamos vir pra próxima dica pra você que quer manter o cabelo mais alinhado, mais comportado e zero frizz. Inclua na sua rotina de cuidados capilares a etapa de acidificação, gente. Essa etapa é muito importante, essa etapa é fundamental, sobretudo pra quem possui químicas alcalinas no cabelo e químicas ácidas também, porque o cabelo, à medida que o tempo vai passando, também vai, né, desregularizando, digamos assim, a porosidade do fio. As cutículas vão saindo da sua normalidade, ficando um pouquinho mais liçadas, contribuindo pro volume, né, já que ela vai absorver mais umidade, o cabelo vai começar a inflar, vai começar a ficar cheio de frizz e também vai ficar aí extremamente rebelde. Então, inclua a etapa de acidificação no seu cronograma capilar, pelo menos, no mínimo, se você tem química no seu cabelo, uma vez por mês. Se você tem o seu cabelo natural como o meu, você pode ir fazendo à medida que você vê que o seu cabelo tem necessidade. Naquele mês você não viu que o seu cabelo tava precisando de uma acidificação, não tem problema, você vai fazer no mês seguinte, quando você sentir que o seu cabelo realmente está precisando. Se você tem química, no entanto, né, faça essa etapa com mais frequência, pelo menos a cada 15 dias, pro seu cabelo manter as cutículas alinhadas, inclusive conseguir segurar mais a hidratação aí dentro do fio. E desta forma, com as cutículas alinhadas, além do cabelo conseguir manter a hidratação mais tempo dentro do fio, que já é uma função, né, já é alguma coisa que vai manter o cabelo mais alinhado, também vai evitar aquele frizz, aquele cabelo extremamente volumoso, extremamente rebelde. Então, acidificação, ó, vale muito a pena se você sofre com esse problema aí de cabelo extremamente volumoso. A minha quinta dica é pra quem tem a raiz muito volumosa, que é incluir, né, na sua rotina de cuidados capilares, a umectação. Mas não é uma umectação qualquer, né, é uma umectação aí na raiz do seu cabelo, especificamente com óleo de rícino. É um óleo que eu gosto muito de utilizar na raiz do meu cabelo, ele é o óleo que eu utilizo na raiz do meu cabelo e que mais consegue reduzir o volume dos meus fios. Então, um dia antes de você fazer o seu tratamento, ou mesmo no dia de você fazer o seu tratamento, aplique óleo de rícino somente na raiz do seu cabelo, né, massageando muito bem, que além de tratar problemas do couro cabeludo, como caspa, seborréia, coceira e tudo mais, ele também deixa o teu cabelo mais pesado, né, doa mais peso aos teus fios e desta forma consegue deixar a tua raiz mais lisinha, mais comportada. Quando eu utilizo óleo de rícino na raiz do meu cabelo, a minha raiz fica tão baixinha que até me incomoda, porque eu não gosto mais do meu cabelo tão liso quanto antes. Mas de todos os óleos que eu já utilizei no meu cabelo, é o óleo que mais consegue reduzir o volume, que mais consegue dar peso e engrossar o fio. Então, por isso, a raiz fica bem comportadinha, fica bem lisinha e é um óleo que eu super recomendo pra quem tá passando aí por processo, né, de transição capilar e quer deixar aquela raiz mais alinhada. E a minha próxima dica que eu venho trazer pra vocês, que pra mim é uma dica de ouro, que realmente vale muito a pena, né, investir, vale muito a pena manter ela aí na sua rotina de cuidar dos capilares, que é a nossa sexta e última dica, que é aplicar os tratamentos bem próximos à raiz do seu cabelo, gente. Desde que esses tratamentos, claro, sejam liberados aí pra low e no pool, não contenham petrolato, silicone insolúveis, parafina líquida, enfim. Aqueles tratamentos que realmente podem aplicar na raiz do seu cabelo sem causar maiores prejuízos. Já trouxe vídeo aqui pra vocês dos tratamentos que nós podemos aplicar à raiz aí do nosso cabelo, né, do nosso couro cabeludo. Então, quando você vem com esses tratamentos mais nutritivos, principalmente aqueles tratamentos mais pesados, aqui próximo da raiz, né, não no couro cabeludo, próximo da raiz, o seu cabelo vai ficar com o fio todo bem tratado, bem nutrido, bem condicionado. Então, o fio todo vai ter mais peso pra ficar mais baixinho. Essa é uma dica pra quem tem raiz extremamente volumosa, né, que era o meu caso também, eu tinha raiz extremamente volumosa, porque a minha raiz é lisa, então ela acaba ficando um pouquinho mais alta, e aqui era mais ondulado. Então, essa dica de passar a hidratação próxima à raiz, gente, vale muito a pena, testem aí no cabelo de vocês, e comenta aqui embaixo qual foi o resultado, que realmente dá muito certo. Lembrando que você não vai aplicar qualquer tratamento aí na raiz do seu cabelo, porque pode trazer maiores prejuízos ao seu couro cabeludo e agravar aí a sua queda capilar. Mas aplicando o tratamento certinho dá realmente um excelente resultado. E eu vou trazer então mais duas dicas bônus aqui, que eu não utilizo no meu cabelo, mas que eu recomendo se você tem o seu cabelo fininho, né, se você fez todas essas etapas e não deu certo, que eu acho muito difícil não dar certo, você pode vir com mais dois cuidados aí no seu cabelo, né, na hora de dormir, que é a utilização de uma touca de cetim. Isso porque a touca de cetim, ela não entra em contato tão grande, em atrito tão grande com o seu cabelo, diminuindo a eletricidade estática, já falei sobre a eletricidade estática dos fios aqui no canal. Então o seu cabelo, né, por não entrar em tanto atrito assim, com a sua fronha de algodão, por exemplo, né, já que a touca de cetim consegue deslizar melhor sobre o fio, ele não vai ficar tão áspero, não vai ficar com tanto frizz, não vai ficar tão armado. Então a touca de cetim vale muito a pena. Eu preciso, inclusive, né, encontrar alguma pra comprar pra mim, porque é uma coisa que eu acho que vale realmente muito a pena incluir na rotina, né, de cuidar dos capilares. Outra dica também, se você quer o seu cabelo mais liso ainda, mais escorrido ainda, mais chapado ainda, é fazer a famosa touca de Nero, que é aquela touca que você coloca uns grampinhos, né, e vai rodeando o seu cabelo aqui em volta da sua cabeça. É uma dica muito boa pra quem quer realmente um cabelo mais escorrido, que não é o meu caso. Eu gosto realmente desse volume que o meu cabelo tá agora, que é o cabelo volumoso, né, com um volume bem bonito, com bastante balanço, e não é aquele cabelo tão armado de antes, e também não é um cabelo tão lisinho, que é uma coisa que eu não curto mais hoje em dia. Mas é isso aí, né, gente? Essas são as dicas de hoje, que eu recomendo demais, minha amiga. Pode testar todas elas no seu cabelo, que eu tenho certeza que o volume dos seus fios vai reduzir drasticamente. Controle de frizz, controle de volume, e alinhamento do cabelo são garantidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, espero não ter ficado nenhuma dúvida, mas se for alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, ou alguma dica que vocês queiram acrescentar, né, vocês que têm aí umas dicas manhosas pra controlar o volume do cabelo de vocês, comenta aqui embaixo, né, é sempre bom trocar ideias, é sempre bom trocar informações. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de sair, sem antes avaliar e deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda demais a divulgar o vídeo, ajuda demais o crescimento do canal. Um super beijo e até a próxima!